Música Dois anos depois do terremoto que devastou esta cidade, a vida das centenas de milhares de moradores de Porto Príncipe que perderam tudo não mudou. Eles continuam vivendo em tendas ao lado de escombros. A principal diferença é a frustração com as promessas de ajuda não cumpridas. Assim como quase tudo destruído pelo terremoto, a Catedral de Porto Príncipe não foi reconstruída. Há dois anos Marie Claire Saint-Victor, de 57 anos, mora sozinha numa tenda em frente à Catedral. Música 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 A Praça Campos de Marte, em frente ao Palácio Presidencial, se transformou numa grande favela. O vendedor ambulante Daniel Clerger está acampado lá com a mulher e quatro filhos desde o dia do terremoto que destruiu sua casa. Ele conta que há quatro meses o governo interrompeu o fornecimento de água da ONG Ação Contra a Fome e agora eles têm que buscar água muito longe. Legenda Adriana Zanotto